Olá pessoal, dando continuidade ao nosso seminário sobre estresse, saúde e trabalho, essa temática do ano do Senesat que vocês escolheram pelo Instagram foi meio ambiente saúde e trabalho. Então, dando continuidade a essa temática, hoje a gente vai falar com o Hugo Santos Lema Menonça, que ele é mestrando em saúde coletiva, vai trazer uma temática muito interessante para a gente, ligada à área de trabalho dele, já que ele é coordenador de serviços de vigilância da Policlínica Regional do Conceca. O Hugo vai trazer para a gente aí vigilância das ISTs avanços, epidemiologia e cenário atual. Então, Hugo, muito obrigado, a palavra é com você, espero que todo mundo curta e goste desse nosso encontro. Obrigado pelas palavras, Jorge, muito obrigado aí pelo convite, é uma satisfação estar aqui, reencontrando meu amigo, meu amigo, meu professor, meu amigo Jorge, é uma satisfação enorme estar aqui com você e é uma satisfação estar aqui me apresentando esse tema tão importante que fala sobre a vigilância das infecções sexualmente transmissíveis. Galera, então, o objetivo dessa palestra, desse minicurso, enfim, quais são os objetivos, o que a gente vai abordar aqui nessa temática de vigilância das infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai abordar, evidentemente, o panorama atual dessas infecções sexualmente transmissíveis, a gente vai apresentar os aspectos epidemiológicos, como é que é feito o diagnóstico dessas infecções, o que a gente espera, quais são os avanços em relação ao tratamento, até mesmo o próprio diagnóstico dessas infecções e, evidentemente, as formas de prevenção. Beleza? Galera, ISP, ok? As infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por mais de 30 agentes sexológicos, tá? Vírus, bactérias, protozoários, todos esses micro-organismos, eles estão envolvidos na aquisição dessas infecções, ok? E são transmitidas principalmente por via sexual e, de forma eventual, por via sanguínea. Por exemplo, o HIV, que a gente vai falar, a sífilis também tem esse aspecto, ok? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, muitas delas, elas não são somente de punho de transmissão sexual. Algumas podem ser até mesmo por via sanguínea, perfeito? E, além disso, ela pode acontecer também da mãe para a criança, ou seja, durante a gestação, se essa mãe, nessa gestante, ela tiver com alguma infecção sexualmente transmissível, ela pode passar essa infecção para o seu bebê. Seja durante a gestação mesmo, seja no momento do parto, ou até mesmo na amamentação, certo? Então, é muito importante, aí já adiantando um pouquinho, né, que essa gestante, ela faça um ótimo acompanhamento pré-natal. Pois, caso ela tenha alguma infecção sexualmente transmissível, a gente faça, né, medidas para mitigar a ocorrência desse feto ter uma infecção transplacentária, que a gente chama de tosse, ok? E aí, essas tosse não são somente infecções sexualmente transmissíveis, tá? Mas qualquer tipo de infecção que possa ser carregada da mãe para o bebê. Então, galera, a gente vai começar falando um pouco da nomenclatura. Quem aí é um pouco mais velho, como eu, tá? Há uns, mais ou menos assim, uns 10 anos atrás, uns 7 anos atrás, as infecções sexualmente transmissíveis, elas eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, DST, a sigla era DST. Mas por que que o ovo é essa mudança de nomenclatura? O que que a gente precisa analisar? Você ter uma infecção é diferente de você ter uma doença. Quando eu falo em doença, eu tô falando o quê? De sintomatologia, de sinais clínicos. E muitas das vezes, dependendo do tipo de infecção, essa infecção pode ser totalmente assintomática, ok? Então, por isso, foi feito desuso da nomenclatura de DST para IST, ok? Porque não necessariamente esse paciente que é portador de uma infecção sexualmente transmissível, ele não necessariamente está doente, ele não está com uma repercussão clínica. Por isso, houve a mudança da nomenclatura. E aí, galera, a gente vai falar um pouco do modo geral das prevenções das infecções, ok? A melhor estratégia referente à prevenção das infecções é a chamada prevenção combinada. A gente, quem é mais velho, né? Pensa sempre o quê? Ah, utilizar preservativo, utilizar o preservativo. Evidentemente que o preservativo, o uso do preservativo, ele também entra, e é a principal forma de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Mas o que a gente utiliza hoje é a chamada estratégia combinada. O que que a gente pode chamar estratégia combinada? Além, né, do uso preservativo da camisinha, vamos fazer o quê? Testagem regular para HIV, outras ISTs, ok? Todo tipo de IST. A gente precisa fazer essa testagem, ok? Hoje a gente já tem, né, uma corrente que fala que quem já fez o famoso check-up, no seu check-up, já teve lá pedido de uma IST. Então, hoje a gente já tem essa corrente de que os exames, né, preconizados como o famoso check-up, como um hemograma, uma glicose, ok? Eles também sejam incluídos as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então, fazer testagem regular, né, para HIV e outras ISTs. A chamada profilaxia pós-exposição, ou seja, se eu tiver um contato de risco, ok? Tanto com um acidente percutâneo, quanto uma relação sexual desprotegida, eu posso fazer essa profilaxia pós-exposição para mitigar a ocorrência, por exemplo, de uma infecção sexualmente transmissível. No caso, quando eu falo de PEP, eu estou falando do HIV. Tratar todas as pessoas que estejam com infecção sexualmente transmissível, porque quando eu trato essa IST, consequentemente, o quê? Eu interrompo essa cadeia de transmissão, ok? Evidentemente, eu estou falando de ISTs que são curáveis, tá? Mas quando eu faço o tratamento adequado, eu interrompo a cadeia de transmissão. E, evidentemente, né, usar preservativo, diagnosticar e tratar pessoas com IST e HIV, que foi, a gente já falou, né, fazer o tratamento de todas as pessoas, ok? Fazer a imunização, que a gente tem imunização, a gente tem vacina para algumas ISTs, como, por exemplo, a hepatite B, a gente tem vacina, HPV, a gente também tem vacina, ok? A gente vai falar sobre elas, tá bom? Prevenção e transmissão, a transmissão vertical, como a gente já falou, da importância do pré-natal, nesse aspecto, né, da mãe gestante ter uma infecção sexualmente transmissível, tratar essa infecção para que ela não carreie para o seu bebê. E, evidentemente, né, a gente também tem hoje a chamada profilaxia pré-exposição. O que é profilaxia pré-exposição? Eu falei da pós-exposição, ou seja, eu tive uma relação sexual desprotegida, e aí eu faço o uso dessa profilaxia. Mas eu também tenho a chamada profilaxia pré-exposição. Antes de eu ter o meu contato sexual, eu posso fazer o uso desse medicamento para mitigar a ocorrência de uma IST. No caso, quando eu falo de PrEP, eu estou falando do HIV. Então, todo esse aspecto, ele está envolvido na chamada prevenção combinada. Não está somente ligada à questão do uso preservativo. Novamente, o uso preservativo é fundamental. Mas todos esses aspectos, eles são úteis na prevenção das ISTs. Ok? Então, conforme o protocolo CRI e diretrizes terapêuticas, o melhor método de prevenção é aquele que o indivíduo escolhe com o auxílio do profissional de saúde, e que atende às suas necessidades sexuais de proteção. Nenhuma intervenção de prevenção isolada se mostrou eficaz e suficiente para reduzir novas infecções. Portanto, hoje a gente tem a chamada prevenção combinada. Ok? A gente tem que chegar para o profissional de saúde. O paciente precisa conversar com o profissional de saúde para realizar a testagem dessas infecções sexualmente transmissíveis. E se for o caso, a gente estabelecer um método mais adequado para a prevenção dessas infecções. Então, tudo isso tem que ser de comum acordo para o paciente e para o profissional visando o melhor conforto do paciente. E elas são a notificação compulsória. Galera, vamos só falar um pouquinho de notificação compulsória. Existem algumas doenças e agravos que eles são de notificação compulsória. O que seria notificação compulsória? É eu fazer realmente uma comunicação, uma obrigatoriedade de eu fazer uma notificação para os órgãos de saúde. Quem seriam esses órgãos de saúde? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e até mesmo o próprio Ministério da Saúde. Ok? Quando eu tenho a suspeita ou diagnóstico de alguma doença, eu preciso fazer essa notificação. Ok? E aí a gente tem a chamada Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Tá, pessoal? Então, algumas ISTs, elas são de notificação compulsória, tá bom? Não são todas. Mas algumas ISTs, elas são de notificação compulsória. Quais são elas? As hepatites virais, infecção pelo HIV, aí se eu tenho infecção em HIV no adulto rígido, HIV gestante, parto em ente ou coérprea, ou até mesmo a criança exposta ao risco de transmissão vertical HIV, uma criança exposta, por exemplo, que por algum momento ela foi amamentada de uma mãe HIV, de uma mulher HIV, ok? Então, a gente preenche essa ficha de notificação. A sífilis, tanto a sífilis adquirida, quanto a congênita ingestante, também é de notificação compulsória, tá, meus amores? Então, hoje a gente vai falar, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre HIV, tá? O HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana, ok? Como o nome já disse, ele causa o que? Uma depressão, uma imunossupressão, certo? Então, ele foi responsável, como a gente já falou, é o vírus da imunodeficiência humana, ele foi responsável pela pandemia na década de 80, eu não sou tão velho assim, brincadeiras à parte, mas quem é mais velho, né, acompanhou na década de 80, no comecinho ali também da década de 90, muitos ídolos, né, cantores, artistas, falecerem por conta do vírus HIV. Logo quando ele foi descoberto, tá? E o HIV, ele é o causador da AIDS, da chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, vamos fazer um recorte aqui, galera. Existe uma grande diferença entre você ser portador do HIV e você ter a AIDS, ok? Quando eu falo que o paciente, ele é portador de HIV, ele é um portador crônico, ele vai ter o HIV para a vida toda a partir do momento que ele tem o diagnóstico do vírus, certo? Mas quando eu falo de Síndrome da Imunodeficiência, eu estou falando de um aspecto onde o sistema imunológico desse paciente está completamente deprimido. E os chamados linfócitos TCD4, que são os linfócitos, né, as áreas do sistema imunológico, que o HIV tem um maior tropismo, ele faz uma redução a menos que 250 células, 350 células. Quando essa contagem desses linfócitos, TCD4, estão muito abaixo, 350, 300, 250 células, a gente caracteriza o paciente como AIDS, ok? Como um portador da Síndrome da Imunodeficiência. E aí, muitas das vezes, o paciente vai se apresentar com sinais clínicos, como sarcoma de Kaposi, ok? Ele pode apresentar variações cutâneas, ele pode ser muito mais suscetível, por exemplo, à tuberculose, perfeito? Então, existe uma grande diferença entre você ter HIV e você ter AIDS. O indivíduo que tem HIV, ele vai ter HIV para a vida toda, mas não necessariamente ele vai ter a AIDS, a síndrome, perfeito? E a infecção pelo HIV envolve várias fases que possuem dois subtipos, ok? Então, eu tenho o HIV 1 e o HIV 2, tá, galera? O HIV 1, ele é o que é o mais prevalente de todos, ok? E aí, eu tenho os grupos do HIV 1, eu também tenho os subtipos dessa linhagem. Além do HIV 2, que eu tenho as linhagens A, B, C, D, R, G e H, perfeito? Em relação à epidemiologia do cenário atual do HIV, de 2007 a 2022, foram notificados no Sistema Nacional de Notificação Cogosal, chamado SINAM, 424.803 casos de HIV no Brasil, sendo 183.901 casos, cerca de 42%, aproximadamente, na região sudeste. No ano de 2021, foram notificados mais de 40 mil casos. E entre 2019 e 2021, o número de casos declinou em 11,1% no Brasil como um todo, tá, galera? Evidentemente que a gente tem que comemorar esse declínio, evidentemente, são avanços. A nossa política de controle do HIV, ela é totalmente elogiada pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil, ele é um marco nessa questão de controle do HIV, tá bom? E aí, mas evidentemente que a gente tem que levar em conta que em 2020 a gente teve a pandemia, e muitas das vezes o paciente pode ter tido o seu diagnóstico, e o seu acesso ao sistema de saúde para fazer a testagem, o diagnóstico, é retardado. Então, por isso, a gente também tem que levar em conta esse declínio. Mas, novamente, a nossa política de HIV é uma das maiores referências do mundo em questão da saúde pública. Em relação à infecção pelo HIV, galera, eu trouxe esse quadro aqui para mostrar os diferentes aspectos do HIV. Então, no primeiro momento, só pegando as curvas, a gente tem uma curva que eu pego a carga viral do HIV, perfeito? Essa curva mais clarinha. E eu tenho uma curva que mostra a contagem de linfócitos TCD4, que são marcadores no sistema imunológico, tá? Vocês percebam que, a partir do momento que o paciente desenvolve a infecção, essa carga viral, ela vai aumentando, ok? Ela atinge ali um platô, depois ela vai diminuindo. Depois, eu tenho o que? A chamada infecção, nesse momento, perdão, eu tenho a chamada infecção aguda, que é quando o paciente está mais propenso a transmitir a doença. Ele pode apresentar alguns sintomas clínicos inespecíficos, como febre, enjôos, certo? E aí, dentro desse momento em que a carga viral está aumentando, vocês percebam que eu tenho uma relação inversamente proporcional na contagem do linfócitos TCD4. Ou seja, eu tenho uma diminuição desses linfócitos a partir do momento que eu tenho aumento da carga viral, perfeito? Depois, esse paciente apresenta algum quadro de latência clínica. O que seria uma latência clínica? Esse paciente não apresenta nenhuma sintomatologia, ok? Só que esse paciente ainda faz, ele ainda é portador do vírus. Vocês percebam que ele tem um certo aumento até mesmo do sistema imunológico, mas com o passar do tempo, se esse paciente não iniciar o tratamento adequado com os antirretrovirais, essa carga viral só vai aumentando, 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 e esses linfócitos TCD4 só vão diminuindo, certo? Existe um grupo, tá? A nível de curiosidade, um grupo de pacientes chamado de controladores de elite, ok? O que que são chamados controladores de elite? A partir do momento que eu tenho um diagnóstico de HIV, espera-se que, logo quando eu faço o meu exame de carga viral, para eu saber quanto de carga viral o meu paciente tem, apareça uma certa contagem. Esses chamados, né, controladores de elite, eles têm, por conta de uma mutação genética ainda não tão bem explicada, o próprio sistema imunológico deles, eles conseguem suprimir a carga viral, ok? Então, assim, é um grupo muito especial, tá? Que já estão fazendo estudos com essa população. Eles continuam-se importadores do vírus HIV, eles precisam, evidentemente, fazer o tratamento, ok? Mas o próprio sistema imunológico deles consegue manter essa carga viral indetectada. E aí, quando, quando, logo quando a gente começa, perdão, logo quando a gente tem o diagnóstico HIV, o importante é que esse paciente faça logo, no incidio, em incidio de imediato, o tratamento antirretroviral. O que a gente espera é que essa carga viral seja diminuída a ponto de ela ficar completamente indetectável e a partir do momento que esse paciente tem a carga viral indetectável, esse paciente não transmite mais o HIV. Quem a gente chama de I é igual a I. Indetectável é igual a I. e aí a gente quer que essa carga viral seja suprimida a níveis indetectáveis e esses linfócitos ECD4 aumentem gradativamente. Em relação ao diagnóstico do HIV, tá? A gente tem os testes moleculares, o Westin-Bloch e os testes rápidos, ok? Os testes rápidos, eles são de fácil acesso. É só você procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência que você vai fazer o teste de HIV, certo? É importante ressaltar aqui. Os testes rápidos, especificamente para HIV, a partir do momento que eu tenho um teste rápido positivo, eu faço o primeiro teste, ok? E a partir do momento que esse teste vem positivo, eu preciso fazer um novo teste rápido, ok? E a gente faz no mesmo instante, para fazer o quê? Como se fosse uma contraprova, ok? Então, eu faço o teste 1, que a gente chama de teste 1. Esse teste 1 veio positivo para HIV, eu faço um outro teste, ok? E aí, o teste confirmando novamente o resultado positivo, a gente fecha o diagnóstico de HIV, ok? Então, muito importante, tá? Explicar esse aspecto, ok? Em relação à notificação, tá, meus amores? Como eu falei para vocês, a notificação de algumas EACs é de notificação compulsória. O HIV é uma dessas notificações que a gente precisa fazer a notificação, ok? E aí, a imagem não ficou muito boa, tá? Mas o que eu preciso preencher na ficha de notificação do meu paciente que testou positivo para HIV? Preciso colocar todos os dados desse paciente, ok? Onde está sendo feita essa notificação, tá bom? Eu preciso colocar, né, no aspecto sexual, se ele faz sexo somente com homens, se ele faz sexo com homens e com mulheres, ok? Se essa transmissão foi de cunho sexual, de provável cunho sexual, pode ter sido por cunho, né, sanguíneo, então, tudo isso a gente tem que colocar na nossa ficha de notificação, ok? E aí, eu também tenho que colocar, evidentemente, a data do dia, né, que eu fiz o meu teste, tanto o resultado do teste 1 quanto o resultado do teste 2. Se eu tiver, então, né, eu fiz a testagem rápida do meu paciente e ele testou positivo, tanto no teste 1 quanto no teste 2, na presença de resultado reagente para HIV, é necessário iniciar imediatamente a terapia antirretroviral, que a gente chama de TARN, ok? Imediatamente, independentemente, o estado clínico ou imune desse paciente. Então, ele foi, eu fui lá no posto, testei positivo para HIV, a gente precisa entrar com os antirretrovirais, tá? Os antirretrovirais de primeira linha, né, utilizados logo no início do diagnóstico, são o tenofovir, a combinação de tenofobia mais laminvutina e dolo-integravir, tá vendo? Além do início, né, do tratamento antirretroviral, quais exames a gente vai solicitar para esse paciente? Exames de carga viral, como eu falei para vocês, para ver quanto de carga viral esse paciente está, contagem em fósforos TCD4, para a gente avaliar como está a depressão desse sistema imunológico desse paciente, e aí ver, né, marcadores como hemograma, para fazer contagem, principalmente de células brancas, para ver o sistema imunológico, se tem alguma infecção associada, ureia, creatinina, raio-x de pulmão, por que que um raio-x de pulmão? Para ver se ele não está com alguma infecção respiratória, pois como eu falei para vocês, os pacientes de HIV, eles são mais propensos a pegar tuberculose, por exemplo, Então, tudo isso tem que vir no pacote do diagnóstico positivo para HIV do paciente. Em relação ao tratamento, não há cura para o HIV, ok? Como eu falei para vocês, a gente não tem uma cura para o HIV, e tampouco a gente não tem vacina, infelizmente. A gente já tem casos, né, com o famoso paciente de Berlim, que ele é um caso onde houve cura para o HIV. Só que ele é a exceção, e não a regra, infelizmente. Ok? Mas em relação ao tratamento que a gente faz, que é um tratamento para a vida toda, como eu falei para vocês, o objetivo é suprimir essa carga viral a níveis indetectáveis, como a gente já falou, e fortalecimento do sistema imunológico. Tá bom? E aí eu preciso que o paciente sempre faça o uso desses antirretrovirais. E aí vamos supor, você que trabalha em setor de vigilância, você que trabalha em unidade básica de saúde. Como é que eu faço essa vigilância, né? Eu preciso ver quem são os meus pacientes que estão em abandono, ok? Eu preciso ver se algum paciente ele está com a carga viral detectável, e aí eu preciso chamar esse cara para ver se ele está com algum bloqueio, algum furo no tratamento dele, ok? Aí eu já estou falando da questão da minha prática profissional, certo? Então a gente precisa avaliar se a gente tem, né, paciente com carga viral detectada, se a gente tem algum paciente em abandono de tratamento 30 dias sem esse paciente pegar a medicação dele de HIV, a gente considera abandono. Então é todo um trabalho de formiguinha para a gente analisar os pacientes que estão no nosso território para ver quem está com carga viral detectável, indetectável, quem está em abandono, ok? E aí sempre estimular que esse paciente ele dê continuidade, ele tenha uma boa adesão ao tratamento. É importante ressaltar, e voltando um pouco da questão do diagnóstico do HIV, tá? É importante a gente entrar não somente o serviço do enfermeiro, do médico infectologista, mas pegar a equipe multiprofissional como um todo, pois muitas das vezes pacientes que têm o diagnóstico HIV eles ficam muito deprimidos por conta do estigma social, ok? Então a gente já pode entrar, né, com a galera da psicologia para dar um apoio, serviço social que for o caso, certo? Então uma equipe multiprofissional multiprofissional quando a gente tem um paciente com o diagnóstico de HIV é imprescindível. Beleza? Em relação à prevenção para o HIV, uso preservativo, evidentemente, a profilaxia pré-exposição, como a gente já falou, né? Vamos supor, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu sei que ela é HIV positiva, então eu posso fazer o uso da profilaxia pré-exposição. Eu tenho uma pessoa, né, eu me relaciono com uma pessoa que tem HIV e eu não sou HIV positivo, sou HIV negativo, eu posso fazer o uso da PrEP, ok? A PrEP está disponível no esporte de saúde, tá? Evidentemente, só quem pode fazer o uso dela, quem não tem o HIV, é uma prevenção para quem não tem HIV, tá? E aí, ela também entra como estratégia para prevenção do HIV. A chamada profilaxia pós-exposição, como a gente já falou. Então, por exemplo, eu tive uma relação sexual de risco, ok? O preservativo estourou ou até mesmo não utilizei o preservativo, ok? Eu tive uma relação sexual com uma pessoa que eu não conheço e aí eu estou desconfiado, bateu aqui desespero, eu posso fazer o uso da chamada profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Um aspecto importante que eu preciso chamar a atenção é que a PEP, ela tem um limite de tempo para você iniciar, ok? Eu tenho até 72 horas do momento da exposição de risco para fazer o uso da PEP, ok? Passou de 72 horas, a gente não pode fazer mais a PEP, ok? Tem que ser no intervalo de 72 horas da ocorrência da exposição de risco. O ideal é que seja feito imediatamente, nas primeiras duas horas após a exposição, mas, na impossibilidade dessas, de atendimento imediato, ou então, nas primeiras duas horas, a gente tem um tempo de até 72 horas. A gestante HIV, perdão, gestante é sempre uma coisa especial, não é verdade? É sempre um um ponto fora da curva, mas, nas gestantes HIV, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque existe a possibilidade de transmissão transplacentária, ou seja, a mãe passar HIV para o seu bebê. É importante orientar que, com boa adesão à tarde, à terapia antiraproviral, e se essa gestante tiver uma carga viral indetectável, o bebê não vai nascer com o vírus da imundecência, tá, meus amores? Então, é muito importante se você estiver adiante de um serviço que preste assistência de gestantes HIV, ok? É muito importante a gente chamar essa gestante, conversar com ela sobre o diagnóstico de HIV, tá, e que ela tenha uma boa adesão ao tratamento. Lembrando que, quando a gestante faz o pré-natal, aí a gente já está entrando um pouquinho na parte obstetrícia, de saúde da mulher, a gestante, logo quando ela descobre a gravidez, ela precisa fazer vários exames sorológicos de infecções sexualmente transmissíveis, e um deles é o HIV, exatamente por quê? Para que, se essa gestante ela estiver com HIV, a gente inicia o tratamento imediatamente e evita que esse bebê nasça com o vírus, ok? E outro aspecto importante é que essas gestantes, elas devem ser orientadas a não realizar a amamentação após o nascimento dessa criança, tá, meus amores? O mundo pode estar acabando, eu brinco muito, né, em relação aqui ainda à área de obstetrícia, de saúde da mulher, a corrente, evidentemente, certa, preconizada até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, é o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementar até os dois anos ou mais, ok? E aí eu brinco, né, que o mundo pode estar acabando e a mãe tem que estar amamentando, mas existem exceções que a mãe não pode amamentar de forma alguma e o HIV é uma dessas exceções. Então, a mãe, a partir do momento que ela teve o bebê e ela é portadora do vírus, ela não pode amamentar, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre a gonorréia, tá, meus amores? Vamos lá, gonorréia. Opa, perdão, deixa eu botar aqui. A gonorréia, ela é causada pela bactéria na estéria gonorréia, é um diplococo grã negativo intracelular. É, galera, quando eu falo de infecções sexualmente transmissíveis, eu tenho uma classificação dessas infecções. Eu tenho as infecções que causam corrimento, ok? E a gonorréia, ela é uma dessas infecções que causam uma grande quantidade de corrimento, tá? Então, a gente coloca aqui, minha cateizada por inflamação e corrimento uretral. A infecção uretral no homem, ela é sintomática em menos de 10% dos casos, ok? E pacientes sintomáticos, eles apresentam corrimento em mais de 80% dos casos, além de desura em mais de 50%. e o aspecto desse corrimento é o que? Mucopurolento ou até mesmo purolento, certo? Então, paciente com gonorréia, quem já atendeu um paciente com gonorréia, eu já atendi alguns pacientes com gonorréia, é realmente assim, a quantidade de corrimento que se apresenta é muito abundante, ok? Então, é uma característica que o profissional que está atendendo esse tipo de paciente, a gente tem que perguntar, na sua genitália está saindo alguma secreção, está saindo alguma coisa? Se está saindo algum corrimento, desconfie de gonorréia, ok? Não somente gonorréia, mas como outras, né, infecções que podem causar corrimento, mas a gonorréia é uma dessas infecções, perfeito? Em relação ao diagnóstico, a gente pode fazer uma biologia molecular para averiguar a presença da bactéria causadora da gonorréia, a gente pode fazer também uma bacterioscopia ou até mesmo uma cultura de amostras. Em relação ao tratamento, a gente pode utilizar a Cephtrexona, a gente usa a Cephtrexona, 500 microgramas e M dose única, tem também a Azitromicina, 500 microgramas dos comprimidos via oral dose única, e os parceiros, é importante ressaltar que os parceiros devem abster se relações sexuais desprotegidas até que o tratamento de todos esteja correto, tá bom, meus amores? Porque a partir do momento que a gente inicia o tratamento, é bom a gente abster se das relações sexuais, orientar, né, a abster se das relações sexuais para se certificar se esse paciente não está mais transmitindo a gonorréia. e evidentemente que a prevenção dessa infecção sexualmente transmissiva é o uso do preservativo, tá bom, meus amores? O preservativo é a principal forma de prevenção das infecções sexualmente transmissivas. Agora a gente vai falar um pouco da hepatite B. A gente tem vários tipos de hepatites, tá bom? A gente tem a hepatite A, B, C, D e E. Mas a hepatite que está mais relacionada com, é a que é mais causada por infecção sexualmente transmissiva é a hepatite B. A gente também tem a hepatite C que também pode ser causada por via sexual, mas a hepatite C ela é causada principalmente por injeção de drogas injetáveis, uso de agulhas e seringas. Ok? Em relação à hepatite B a gente tem várias formas de transmissão que é na sexual a mais predominante ela também pode ser passada por via vertical ou seja, pela mãe ao seu bebê pode ser compartil... pode ser, perdão, pode ser também transmitida pelo compartimento de seringas e agulhas e também por conta do risco ocupacional. Como assim o risco ocupacional? Vamos supor você é profissional de saúde, você é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, você fez um procedimento do seu paciente com algum material perfil cortante e aí se acidentou você pode ter o risco ocupacional. A gente tem muito quando a gente está trabalhando fazendo uma punção no paciente, fazendo alguma coleta no paciente, a gente tem muito medo de pegar o vírus HIV por conta desses acidentes ocupacionais, certo? Mas o risco maior de acidentes ocupacionais em questão à transmissão o vírus da hepatite V vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o vírus da hepatite B, o principal causador das infecções ocupacionais, em segundo lugar da hepatite C e depois o HIV, somente por último o HIV. Então a gente tem aqui uma epidemiologia da hepatite D. Entre 2000 a 2021 foram notificados mais de 264 mil casos no Brasil. A maioria está concentrada na região sudeste com predominância de 34,2%. E aí vocês observam o comparativo do sexo masculino com o sexo feminino. A gente tem no lado esquerdo o ano de 2011 e o ano de 2021. Então a gente observa a predominância do sexo masculino principalmente na faixa etária de 50 a 54 anos. Em relação às mulheres a gente tem a predominância da idade de 40 a 44 anos. aqui também a gente tem as diferentes formas de diagnóstico do vírus da hepatite B ao longo dos anos. Então vocês observam as diferentes formas de transmissão. A sexual sendo a predominante depois a transfusional também entra uso de drogas transmissão vertical então tudo isso ao longo do tempo ele é codificado porque a hepatite B também é uma doença de notificação compulsória. A gonorreia não é por isso que eu não apresentei a ficha de notificação mas as hepatites virais como um todo tanto a hepatite A, B, C, B e A elas são de notificação compulsória. Então por isso que a gente tem dados mais sólidos em relação a essas infecções. Ok? Em relação a hepatite B ela pode causar uma hepatite aguda ou crônica ambos aparecem com poucos sintomas elas raramente causam a icterícia e que a icterícia é quando a pele apresenta um tom mais amarelado. Ok? De 5 a 10% tornam-se portadores crônicos de hepatite B. Ok? A cronificidade da hepatite é maior quando o paciente é portador de hepatite B. Perfeito? E ela muitas das vezes evolui para a cura espontânea. E é de grande importância o acompanhamento sorológico desse paciente. Daí eu trouxe um gráfico uma ilustração que mostra os principais marcadores sorológicos da hepatite B. O primeiro marcador sorológico que indica a infecção pelo vírus da hepatite B é o chamado HBS-AG o antígeno de superfície de hepatite B. Ele é o primeiro marcador da infecção. Ok? E é ele que a partir do momento que a gente observa o HBS-AG reagente a gente fecha o diagnóstico de hepatite B do nosso paciente. Ok? Então se eu faço lá por exemplo um exame de sangue pedindo marcadores sorológicos de hepatite B se tiver lá a presença de HBS-AG positivo reagente esse paciente está com hepatite B. Ok? E aí eu tenho outros marcadores como por exemplo HBE-AG O que significa esse HBE-AG? Ele é o marcador que indica replicação viral infecção aguda. Ok? Então ele também é um marcador que indica infecção nesse paciente. Tá? Eu vou chamar atenção para principalmente o anti-HBE-S. Galera o anti-HBE-S ele é o marcador que indica cura da hepatite B e vacinação. Ok? Então muitas das vezes quando a gente vai fazer uma vai fazer algum exame de sangue pede marcação marcadores frológicos de hepatite B a gente sempre tem que ficar de olho no anti-HBE-S porque o anti-HBE-S é o que significa que nós estamos imunizados para a hepatite B. Ok? Em relação a notificação tá bom? A hepatite é uma doença de notificação compulsória então a gente precisa fazer a notificação da ocorrência da hepatite no nosso território ok? E aí a gente tem que colocar como eu falei os dados do paciente ok? município de residência quando que foi feita a notificação diagnóstico do caso e a gente tem que colocar a ficha não é somente de hepatite B é de hepatite virais tá? Então é de todas as hepatites que estiverem dentro do meu território e aí evidentemente que eu tenho que colocar na ficha de notificação a provável via de transmissão desse paciente se foi sexual se foi por risco ocupacional por exemplo hepatite A a transmissão da hepatite A o que? Fecal oral então foi por conta de algum alimento contaminado então tudo isso tem que estar muito bem explicado na minha ficha de notificação em relação ao diagnóstico como eu falei para vocês a gente pode fazer marcadores serológicos e também o teste rápido ok? existem quatro tipos de testes rápidos disponíveis nas unidades básicas de saúde tá? o de HIV hepatite B hepatite C e sífilis ok? então se eu quiser fazer uma testagem para ISP uma testagem rápida nas unidades básicas de saúde eu vou encontrar teste rato para HIV hepatite C hepatite B e sífilis perfeito? a hepatite B diferente do HIV ela não precisa de um segundo teste positivo para confirmar a partir do momento que eu fiz o teste rápido do meu paciente ok? e no meu primeiro teste deu positivo eu já considero ele positivo com o diagnóstico para hepatite B ok? em relação a prevenção ok? a gente tem a vacina de hepatite B disponível tá? logo quando a criança nasce o ideal é que essa essa criança já faça a vacina contra hepatite B muitas das vezes né? essa criança já é imunizada dentro da maternidade mas ela está disponível aí né? para qualquer grupo de faixa etária nos postos unidades básicas de saúde tá bom? e evidentemente a prevenção além da vacina é o uso do preservativo HPV meus amores vamos lá para o HPV é o vírus o papiloma vírus humano tá? existem mais de 200 subtipos de vírus HPV ok? sendo que 40 tipos já cometem o trato anogenital tá? e tem uma transmissão por via sexual mas eu também posso ter transmissão por fômit mas ela é muito rara ok? então como eu falei para vocês as infecções sexualmente transmissíveis elas têm subdivisões em relação a sua manifestação clínica ok? eu tenho as ISTs que causam corrimento uma delas que a gente viu é a gonorreia eu tenho as ISTs que causam ulceração mas lesões mesmo no trato genital e a gente vai falar de uma delas que é a sífilis ok? e eu tenho as ISTs que causam verrugas anogenitais ok? e quem causa como finais sintomas essas verrugas é o vírus HPV ok? o papiloma vírus humano então quando o paciente tiver as chamadas verrugas anogenitais muito provavelmente o paciente ele está ele é portador do vírus HPV tá? mas é importante ressaltar que as infecções são tipicamente assintomáticas tá? e 1 a 2% apresentam as verrugas anogenitais 2 a 5% das mulheres apresentam alterações no exame preventivo então o HPV ele é o principal também é precursor do chamado câncer de colo uterino tá? e a maioria das infecções pelo HPV em mulheres principalmente adolescentes tem resolução espontânea e aí eu tenho os subtipos né? que são de baixo risco oncogênico eles não ofertam tanto risco para desenvolver o câncer de colo uterino e aí eu tenho os subtipos 6, 11, 40, 42 ok? mas eu tenho os chamados os subtipos com alto risco são os subtipos de lesões precursoras oncológicas tá? então eu tenho os subtipos 16, 18, 31, 33 ok? eu tenho vários subtipos de alto risco oncológico ou oncogênico tá? a infecção para um determinado tipo viral não impede infecção por outros tipos de HPV podendo ocorrer infecção múltipla então necessariamente o paciente está somente infectado por um único subtipo de HPV ele pode ter múltiplos subtipos certo? em relação ao diagnóstico o diagnóstico é clínico mas também tem o diagnóstico laboratorial em relação a sintomatologia como a gente já falou o HPV pode causar verrugas então onde estão localizadas essas verrugas? principalmente na região genital e no ânus as verrugas são assintomáticas mas podem apresentar algum tipo de coceira perfeito? e geralmente as verrugas do HPV são causadas por subtipos não oncogênicos isso que tem baixo risco de causar o câncer de colo período em relação a prevenção preservativo o preservativo não sei se vocês já leram mas o preservativo ele não protege totalmente contra o HPV isso é verdade? é verdade porque é muito pela questão do contato ok? só que o uso do preservativo ele vai limorar muito a transmissão do vírus HPV tá bom? então é de vital importância o uso do preservativo também para prevenir o HPV tá? e aí como estratégia de prevenção além do preservativo a gente tem a vacina contra o HPV ok? a vacina contra o HPV ela está disponível nos postos de saúde tá? para meninos e meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e para meninas e de 11 a 14 para meninos só que temporariamente a faixa etária dos meninos também foi reduzida para 9 anos então a gente tem disponível temporariamente tanto para meninos e meninas a vacina do HPV para 9 a 14 anos na faixa etária de 9 a 14 anos tá? indivíduos que tenham HIV essas pessoas elas podem fazer o uso também perdão indivíduos que são portadores do vírus HIV eles também podem fazer a vacina do HPV fora da faixa etária ok? como são casos de pacientes com sistema imunológico deprimido eles podem fazer o uso da vacina HPV fora dessa faixa etária de 9 a 14 anos ok? é importante ressaltar que o Ministério da Saúde ele ampliou a oferta da vacina do HPV para vítimas de violência sexual ok? então por exemplo se uma mulher se alguma pessoa foi vítima de violência sexual ela pode fazer o uso da vacina do vírus HPV de forma preventiva atualmente a vacina que a gente tem disponível nos portos de saúde no sistema de saúde é a quadrivalente ela protege contra 4 subtipos do HPV os subtipos 6, 11, 16 e 18 na rede particular a gente já tem a chamada vacina do HPV nona valente protege contra 9 subtipos virais do HPV ok? a gente espera evidentemente que a vacina nona valente também seja incorporada no SUS mas por enquanto o que a gente tem e não é pouco é a vacina quadrivalente sífilis vamos a sífilis galera a sífilis é causada pelo treponema pálido é uma bactéria transmitida principalmente por via sexual eu também tenho a transmissão vertical da mãe para o bebê e atualmente é uma emergência de saúde pública diante do número elevado de casos aqui no estado do Rio de Janeiro especificamente a gente vive uma epidemia de sífilis ok? e parece que infelizmente não vai acabar tão cedo tá? e o que é importante a gente ressaltar que a sífilis ela tem cura o tratamento ele é muito simples a gente vai falar especificamente do tratamento mas a gente também vai abordar quais são os aspectos da alta de casos da sífilis ok? mas o importante é que o tratamento da sífilis é muito tranquilo e tem cura ok? em relação à epidemiologia da sífilis em 2021 foram notificados mais de 177 mil casos de sífilis adquirida sendo 74 mil casos de sífilis em gestantes 27 mil casos de sífilis congênita e 192 óbitos por sífilis congênita sífilis congênita é uma situação muito complicada requer uma atenção muito especial tá? o bebê ele pode ter várias manifestações se a mãe não fizer um tratamento adequado de sífilis durante a gestação e aí como vocês podem ver isso aqui é um gráfico que mostra a evolução da taxa de detecção de sífilis ao longo dos anos ok? vocês percebam que o único ano em que houve um decréscimo é 2020 que foi exatamente o ano da pandemia da covid-19 e evidentemente que a gente perdeu muitos casos que muitos casos foram subnotificados mas vocês percebam que 2014 aumentou 2015 2016 e não para tá? 2021 a gente já tem uma taxa de detecção de 78,5 ok? e também os casos de sífilis tanto sífilis congênita como em gestantes aumentando a níveis assim estratosfélicos realmente é uma emergência de saúde pública eu costumo dizer que HIV aí eu tô falando de experiência profissional como chefia de vigilância ok? o HIV a gente tem muito medo do HIV como infecção não é verdade? o HIV ele não me traz dor de cabeça tá? eu tô falando como vigilância propriamente dito ok? o HIV em si ele não me traz dor de cabeça por quê? porque a gente tem várias formas de prevenção além da questão do preservativo a gente tem a PrEP a gente tem a PEP ok? e quando o paciente que já tem o HIV ele faz o tratamento adequado ele não transmite mais mas a sífilis é realmente assim é o que mais dá dor de cabeça para profissionais que estão na ponta no serviço de saúde de unidade básica da assistência da vigilância como um todo ok? e é importante ressaltar novamente que sífilis tem cura e o tratamento é absolutamente muito simples tá? a gente tem a classificação clínica da sífilis ok? a gente tem a chamada sífilis recente e a sífilis tardia em relação a sífilis recente ok? eu tenho as formas primária secundária e latente recente quando eu falo em recente eu tenho até um ano de evolução e a forma tardia eu tenho as formas latente tardia e penciária e elas são apresentam por mais de um ano de evolução em relação a classificação clínica do aspecto de sinais e sintomas quando eu falo em sífilis primária ela vai ser caracterizada por uma úlcera ok? é uma úlcera que aparece principalmente na região genital ok? uma úlcera rica em treponemas tá? geralmente uma única úlcera e ela é totalmente indolor com borda bem definida e regular e ela pode desaparecer espontaneamente muitas das vezes ela desaparece espontaneamente ah, mas Hugo ela desaparecendo espontaneamente essa úlcera significa que o paciente ele se curou espontaneamente da sífilis? nada disso a ausência muitas das vezes a ausência da úlcera de sinais clínicos não quer dizer que o paciente foi curado espontaneamente da sífilis a sífilis ela está ali e o paciente ele pode se transmitir essa infecção ok? eu tenho a sífilis também secundária que é uma erupção macular eritematosa que a gente chama de rozeulas principalmente aqui né eu tenho várias erupções marcas na pele ok? principalmente nessa região aqui do tronco ok? nos membros eu também observo essas erupções tá? lesões cutâneas e são essa são diversas lesões cutâneas tá? que evoluem muitas das vezes para lesões bem evidentes tá? então se o seu paciente apresenta com algumas lesões principalmente nessa região do tronco ok? nessa região aqui do tórago dos membros desconfia que esse paciente está com sífilis e ofereça um teste rápido para ele tá bom? e evidentemente se o paciente te indagar que apresentou né? alguma ferida na região genital também ofereça um teste rápido de sífilis para esse paciente tá? em relação a sífilis terciária ok? a sífilis terciária ela se apresenta como 15 a 25% das infecções não tratadas podendo surgir entre 1 a 40 anos depois do início da infecção ok? e provoca destruição tessidual pode acometer tanto sistema neurológico e cardiovascular galera a sífilis mata ok? se o paciente não fizer o tratamento de forma adequada a sífilis pode levar ao óbito e a presença também como gomas ciflíticas o que são gomas ciflíticas? são realmente assim lesões profundas lembrando por exemplo falando a grosso modo uma lesão por pressão ok? então aqui são úlceras bem grandes tá? lesões bem profundas que pode aparecer na testa ou em qualquer região do corpo em relação ao diagnóstico eu tenho os chamados testes treponêmicos o que são testes treponêmicos? eles vão detectar especificamente anticorpos para o treponema pálido bactéria causadora da sífilis ok? em 85% dos casos permanecem reagentes por toda a vida e eles não são indicados para monitoramento monitoramento e tratamento ok? o que eu quero dizer com isso vamos supor que o paciente ele fez um teste rápido ok? um teste rápido aquele testezinho do sangue mesmo e diagnosticou a sífilis tratamos esse paciente o paciente fez todo o segmento que a gente vai falar mais brevemente ok? fez todo o segmento e aí ele quer fazer um novo teste rápido teste rápido mesmo e aí o que vai acontecer com esse teste? muitas das vezes esse teste vai continuar reagente para a vida toda existe um fenômeno chamado de cicatriz sorológica o que é essa cicatriz sorológica? esse teste ele sempre vai acusar que esse paciente tem ou teve sífilis ok? então muitas das vezes o paciente ele foi diagnosticado com sífilis o teste rápido esse paciente vai permanecer reagente por toda a vida então é muito importante quando o profissional ele vai fazer uma testagem para sífilis ele pergunte você já teve sífilis na sua vida? porque aí a gente já sabe que muitas das vezes esse teste ele vai positivar ele vai se mostrar reagente e a gente traça a conduta de acordo com outros exames que a gente vai solicitar para esse paciente perfeito? e existem os chamados testes não treponêmicos eles vão detectar anticorpos não específicos para o treponema pálido ok? eles tem uma análise qualitativa e quantitativa são resultados expressos em títulos ok? 1 para 2 1 para 4 1 para 8 1 para 16 é sempre o que? em relação a é sempre como se fosse uma potência de 2 ok? 1 para 2 1 para 4 1 para 8 1 para 16 1 para 32 ok? e esses testes o principal o mais usado de todo é o chamado VDRL ok? eles sim são utilizados tanto para o diagnóstico quanto para monitoramento tratamento e controle de cura ok? então o que eu preciso fazer? eu preciso testar o meu paciente vou fazer meu teste rápido meu paciente ok? então fui lá estou atendendo um paciente ele quer fazer um teste rápido oi seu fulano você quer fazer teste para sífilis você já teve sífilis? nunca tive ok o teste rápido deu positivo a gente inicia o tratamento ok? e aí a gente vai solicitar um teste não treponêmico que é o VDRL para a gente saber em quantas titulações está esse VDRL e aí o que eu espero? vamos supor que esse paciente ele está com uma titulação de 1 para 32 ok? eu espero que essa diluição vá caindo ao longo do tempo quando essa diluição que era 1 para 32 1 para 64 ela vai decrescendo vai caindo eu considero que esse paciente foi tratado de forma correta e evoluiu para a cura Hugo esse VDRL ele pode negativar raríssimo tá? muitas das vezes ele chega 1 para 2 1 para 1 ok? 1 para 4 e para ali ele não desce mais ok? mas quando esse paciente ele está com ele tem decréscimo de duas diminuições a gente já considera um tratamento feito de forma adequada em relação ao diagnóstico como a gente já falou a gente pode fazer testes não treponêmicos como a gente já falou o principal mais aditores é o VDRL ok? e a gente tem os chamados testes treponêmicos ok? e o mais utilizado nos pós-saúde na prática de quem trabalha em vigilância em serviço de unidade básica de saúde é o teste rápido então os testes não treponêmicos eles são quantificáveis são importantes para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento e os testes treponêmicos eles são importantes para o diagnóstico mas eles não podem ser utilizados para monitoramento ok? então sempre tem que combinar um teste treponêmico para fazer o diagnóstico e um teste não treponêmico para fazer o controle o monitoramento ok? em relação ao tratamento eu utilizo a benzilpenicilina benzatina a benzetacil ok? e a dose dessa droga dessa benzetacil vai depender de acordo com o estágio de sífilis que esse paciente se encontra ok? se for o caso que o paciente esteja com sífilis recente nas formas primária secundária e latente recente com até um ano de evolução qual é o esquema terapêutico? vou fazer benzetacil ok? 2,4 milhões de unidades intramuscular dose única ok? sendo 1,2 milhões de unidades em cada glúteo em cada nádega perfeito? se for o caso por exemplo de uma sífilis tardia se for uma sífilis latente tardia com mais de um ano de evolução ou latente com duração ignorada ou até mesmo um caso de sífilis terciária eu vou precisar fazer o que? benzetacil 2,4 milhões de unidades intramuscular também uma vez por semana então o paciente ele começou o tratamento numa terça-feira ele vai precisar fazer 3 doses vai fazer uma dose nesta terça-feira vai fazer na outra terça-feira e na outra terça-feira da semana seguinte ok? durante 3 semanas tá? totalizando uma dose de 7,2 milhões de unidades intramusculares ok? eu também tenho a neurosífilis que a gente já faz a benzil penicina potássica ok? mas o que vocês vão ver principalmente quem trabalha em dados básicos de saúde que é o meu caso sífilis que a gente trata com benzetacil ok? ah mas vamos supor que eu pegue um caso de um paciente que ele precisa fazer as 3 doses de benzetacil ok? e aí eu comecei o tratamento com ele numa terça-feira e ele faltou na terça-feira da semana seguinte o que eu preciso fazer? eu reinicio todo o tratamento o protocolo clínico de diretriz terapêutica de 2022 ele diz que se a pessoa não for gestante não for gestante né? homem ou uma mulher não gestante eu posso dar continuidade se ele atrasar num prato de 14 dias ok? então se ele voltar ao posto de saúde no período de 14 dias eu continuo o tratamento ok? e aí ele não precisa fazer o reinício desse tratamento aí mas se ele passar de 14 dias a gente vai ter que reiniciar todo o tratamento agora se for uma gestante ok? e essa gestante faltar uma das doses eu posso ter um intervalo de segurança de 9 dias então eu tenho que procurar minha unidade de saúde para fazer a próxima dose de benzetacil em até 9 dias passou esse prazo reinicia todo o tratamento ok? e a gente tem alternativas né? para por exemplo pacientes que tenham né? alergia a penicilina gbenzatina como a doxiclina ok? só que gestante não pode fazer doxiclina nesses casos se a gestante desperta e tem alergia a penicilina gbenzatina a gente tem que fazer a dessensibilização em relação ao monitoramento do tratamento que foi o que a gente já falou para o segmento do paciente os testes não treponêmicos como VDRL ou RPR principalmente o VDRL ok? devem ser realizados mensalmente na gestante e no resto da população a cada 3 meses totalizando 12 meses de acompanhamento ou seja 1 ano então vamos lá fiz o teste rápido do meu paciente ok? deu positivo eu vou solicitar o VDRL dele se ele for um adulto rígido né? não gestante eu vou monitorar ele vou pedir um VDRL nesse mês que daqui a 3 meses eu peço um novo VDRL e eu vou esperar que essa diluição tenha caído nesse intervalo de tempo agora se for uma gestante esse VDRL vai ser solicitado acompanhado de forma mensal por quê? porque a gestante tem a questão da sífilis passar para o bebê então a gente tem que monitorar constantemente essa gestante todo mês para ver as diluições do VDRL ok? porque existe o risco da sífilis congênita ok? e é muito importante eu esqueci de falar mas é muito importante que a partir do momento que eu iniciei o tratamento do paciente que realizou a testagem com o profissional de saúde eu trate todos os parceiros sexuais ok? então se a pessoa tem um parceiro sexual dois parceiros sexuais esse parceiro ou esses parceiros também devem ser tratados ok? e aí o que que muitas das vezes acontece né? porque que a sífilis ela tende a ser essa epidemia muitas das vezes como por exemplo o paciente ele precisa fazer as três doses de mesetacil ele faz uma e depois abandona completamente o tratamento ok? muitas das vezes o paciente a gente conscientiza ele né que não pode abandonar o tratamento que não tem que tratar todos os parceiros sexuais mas muitas das vezes o que acontece por exemplo uma gestante a gente faz o tratamento adequado na gestante mas o parceiro dela não faz e aí o que que está acontecendo esse parceiro que também está infectado ele vai ficar reinfectando essa gestante então assim por isso que eu tenho que tratar tanto a pessoa ok? quanto os seus parceiros e aí por isso né todos esses fatores que a sífilis ela está ganhando né essa proporção de uma emergência de saúde pública realmente assim uma questão de epidemia um dos casos só aumenta esse é o maior desafio né de todos nós né que somos da área de vigilância e sanitaristas realmente assim adotar novas estratégias para o controle das sífilis em relação a gestante né a sífilis como a gente já falou a sífilis ela pode ser transmitida via vertical da mãe para o bebê e a sífilis congênia pode ter grandes repercussões para esse bebê tá bom meus queridos galera se essa gestante ela não faz o tratamento adequado quais são as repercussões que esse bebê pode ter ele pode ter repercussões né deformidades ósseas tegumentares ok na pele desse bebê também pode ter anormalidades pode ter anormalidades neurológicas articulares ok é pode ter anormalidades odontológicas que a gente chama de dentes de rumpção ok posso ter anormalidades no nariz então assim é uma série de repercussões que esse bebê pode apresentar pode ter um retardamento né na questão neurológica dificuldade de aprendizado e muitas das vezes essa criança só vai essa pessoa só vai se dar conta né vai ter uma repercussão anos depois tá bom então por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada para gestantes tá por isso que a gente tem que oferecer a testagem constante para essa gestante pois a partir do momento que eu tenho diagnóstico de sífilis numa gestante eu preciso tratar imediatamente essa gestante e evidentemente os seus parceiros Hugo você falou pra mim que é importante a gente sempre fazer uma combinação né do teste rápido um teste treponêmico e um teste não treponêmico VDRL para instituir o tratamento quando eu tenho gestante a partir do momento que eu tenho um resultado positivo para teste rápido um teste treponêmico eu já inicio o tratamento nessa gestante até mesmo para resguardar a possibilidade de sífilis vertical certo mas por exemplo se essa gestante chega pra mim e fala Hugo olha só eu já tive sífilis numa gestação anterior ok tô grávida nesse momento fiz o tratamento adequado na outra gestação ok e constantemente né ao longo da minha última gestação eu fiz acompanhamento VDRL e esse VDRL se manteve constante de 1 para 2 e aí ela me traz nessa nova gestação um VDRL 1 para 2 eu não vou precisar tratar essas gestantes por quê? porque muito provavelmente essa é a cicatriz psicológica dessas gestantes certo então é um trabalho de formiguia também a gente analisar caso a caso lógico que gestantes a gente peca um pouco por excesso em relação evidentemente do risco de transmissão de sífilis da mãe para o bebê mas é sempre importante a gente conversar com essas gestantes para tomar as condutas adequadas e se for o caso instituir o tratamento tá bom? e novamente o acompanhamento com o teste treponêmico na gestante deve ser mensal no caso na verdade não o teste não treponêmico ok? o teste é de VDRL deve ser mensal para controle e monitoramento em relação a prevenção uso do preservativo ok? tratamento para todos os parceiros sexuais não basta ter somente essa gestante sendo tratada se o parceiro sexual dela não ser tratado da mesma forma que um homem se eu trato esse homem e não trato as parceiras sexuais dele eu vou estar enxugando o gelo tá? então a importância de a gente conversar com o paciente em todos esses aspectos e aí galera eu deixo essa mensagem aqui tá bom? pra todos nós não somente profissionais mas pra gente conversar com os pacientes com quem faz o atendimento das pessoas como um todo é a importância do uso preservativo em todas as relações sexuais através do uso do preservativo e evidentemente da prevenção combinada que a gente mitiga a ocorrência das infecções sexualmente transmissíveis quero agradecer a oportunidade novamente do professor Jorge e quero colocar aí à disposição muito obrigado pela oportunidade e até o próximo evento tchau tchau